A Alquimia é um bistro bar, um conceito de um bistro bar que é localizado à frente do Jardim Público, na Covilhã, numa antiga biblioteca e numa antiga escola primária. O espaço foi readaptado, tentando não perder o carácter inicial dele. Ele pretende ser não só um restaurante, como um bairro, como um ponto de encontro entre a tradição e a inovação. Um helo de ligação entre a excelência dos produtos aqui da zona da Beira e a cidade, que acaba também por ser, se calhar, um bocadinho poético. Duas pessoas novas deixarem o que faziam antes para virem para o meio da serra, trabalhar com produtos com os quais não cresceram e, ou seja, mostra o interesse e o potencial que estes produtos têm. Fazer esse trabalho de pesquisa. Estas papas de carulho, que são especialidade aqui do Igino, nós apresentámos-las de formas diferentes e de forma inovadora. Mas também é importante as pessoas saberem que por trás desta apresentação, ou por trás destes diferentes elementos, houve um estudo e houve um conhecimento da tradição, porque sem tradição é impossível inovar. Por cima foi queimado, caramelizámos. Leva também aqui uns gomos de laranja, leva um crumble, leva também um gelado de laranja especiarias, doce de compota caseira de mirtil, e peitacetas. Peitacetas. Peitacetas não são feitas por nós. As laranjas também não foram, não cresceram aqui, mas são locais. Mas as peitacetas é a única coisa de facto aqui que é comprado, que é comprado assim. Tudo o resto é feito com amor e carinho e com dedicação. Licor de mirtil, também aqui da Zosa, que é muito, muito, muito bom. Também. Vai buscar também as notas da compota de mirtil que nós temos. E aí Obrigado.